Pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Esse vídeo é para responder algumas perguntas que passaram batidas na live de ontem à noite, desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, a live O Relogioeiro, o mito do artífice. Perguntas feitas pelo Carlos, que é testemunha de Jeová. Ele disse que não acredita que o desenvolvimento, que a complexidade do olho humano seja um produto da evolução das espécies, isso é, seja algo natural. Ele acredita que isso aqui foi criado por Deus, que o olho humano é assim desde o princípio. Isso aqui, minha gente, é uma verdadeira palavra, uma ignorância de conhecimento científico. Eu coloquei lá na descrição da live, está lá, um artigo da revista americana SICE, sobre a evolução do olho humano. Eu também postei esse artigo nos comentários da própria live. Vá lá, meu amigo crente, leia, entenda e saia dessas verdadeiras encarnações de mitos e lendas religiosas. Agora, outra dúvida dele, dúvida, uma afirmação que ele faz. Ele diz que a evolução, que a Bíblia e o seu Deus. Ele falou que o seu Deus pode ter criado tudo para evoluir, que é compatível o seu Deus com a evolução, que é compatível, o que diz a Bíblia, com a evolução. Aonde já se viu isso? Desde quando a Bíblia, ou qualquer livro religioso, fala de evolução das espécies? Desde quando a Bíblia fala sobre genética? Desde quando a Bíblia fala sobre mutações genéticas? Sobre motores da evolução? Não tem uma linha sequer, não tem uma letra sequer, na Bíblia, ou então qualquer outro livro religioso, falando sobre evolução das espécies, sobre genética. Não tem nada disso. O que tem na Bíblia é que o tal Deus criou tudo do jeito que está. Ele não fala nada de evolução. Isso aqui não é compatível com a realidade, não é compatível com a ciência. Como é que ele criou tudo do jeito que está, se hoje em dia nós estamos aqui vendo imagens de formação de planetas, de formação de estreiras dentro de nuvens de gás e poeira. Como é que pode ter criado tudo do jeito que está, se nós sabemos que o ser humano não viveu no tempo dos dinossauros, o cachorro surgiu depois da humanidade. Como é que pode isso? O universo tem 13,8 bilhões de anos. A nossa Terra, 4,5 bilhões de anos. Como é que isso foi criado tudo em seis dias? Isso aqui, simplesmente de ignorância, de conhecimento. Nós éramos diferentes do que somos hoje. Há um bilhão de anos não existiam bactérias na Terra, nada mais além disso. 65 bilhões de anos, aqui estava cheio de grandes dinossauros. não tinha nada do ser humano aqui ainda. Entenda isso. Tudo é uma questão de evolução. Quando falo de mutação genética, erro de cópia. Quando você fala, aqui tem uma pergunta que ele disse que erro de cópia não produzem a perfeição com a praticidade. Quem foi que falou em perfeição aqui? O erro de cópia, ele pode produzir condições, e produzir capacidade para esse organismo se adaptar ao meio ambiente. Essa produção dessa capacidade pode tornar esse organismo com imagens belas aos nossos olhos. E também ela pode transformar esse organismo em uma imagem que não seja tão bela aos nossos olhos. Isso aqui não tem nada de intencionalidade. Isso tem de adaptação ao meio ambiente, a essa capacidade. Você está entendendo? Essa que é a diferença. Nenhuma Bíblia, nenhum livro religioso fala nada de genética, fala nada de evolução das espécies. fala nada de mutação genética. Nada disso. Nem o Deus falou nada disso. A sua Bíblia é bem fática quanto a isso. Diz-se que o seu Deus criou tudo do jeito que está. Que nada pode surgir depois disso daqui. Sabe de você que não consegue entender isso, meu amigo? Entenda isso. Saia dessa ignorância religiosa. A ciência mostra isso, tem prova disso. Então, portanto, sobre o olho humano, leia lá os artigos que eu coloquei na descrição da live e nos comentários da própria live e sobre você falar e induzir as pessoas a pensarem de que existe uma compatibilidade do seu Deus, a sua religião, a sua Bíblia para com a evolução. nada mais é do que, nada mais é do que, apesar da palavra, ignorância científica disso aqui. Tudo é uma questão de evolução das espécies, de erros e acasos, acontecendo pequenos acasos numa linha de tempo um atrás do outro, um atrás do outro, transformando esse organismo tanto para se tornar ele bem capacitado diante do mundo que eu cerca, assim também como torna ele de um lado sem muita modificação. O tubarão, são acolhidos e são assim desde o tempo dos guirossauros. Você está entendendo? Nós modificamos muito, eles não. Então, tudo é uma questão de entender e de conhecer o que é a evolução das espécies. Não tem nada de evolução sendo compatível com o seu Deus, com a sua religião, com a sua Bíblia, como também não tem com nenhum outro Deus, outro livro religioso, mundo afora. Nenhum livro religioso fala disso, que o que a gente vê hoje em dia são religiosos tentando adequar o seu mito religioso ao conhecimento científico. Eles fazem de tudo para adaptar. Eles estão lá diante de uma mentira, tem aqui uma verdade, que é a verdade científica, eles querem adaptar a sua mentira dentro da verdade científica. Sempre estão tentando colocar o seu Deus dentro dessa equação. Não existe Deus nenhum lá fora, nem uma mente e a supra-humana guiando o nosso destino ou guiando tudo o que existe aqui na Terra. Então, todo o universo, se você quer dizer que existe um Deus, você tem que rezar para além da gravidade, mas isso aqui não vai satisfazer em nada. Deus é nada mais do que um conjunto de regras e leis físicas. É só isso. São essas leis físicas que regem em todo o universo. Elas não são pensantes, elas não têm intencionalidade. Muito obrigado, da gente. Obrigado, e aí e aí e aí